Fala irmão, tudo bom? Hoje vamos passar Forró né Quadradinho de Lá Quadradinho de Lá menor Tá ligado né? Lá Fá, Dó, Sol E vamos passar aqui Aquela violeira Vou estar explicando no decorrer do vídeo Vamos lá Fica assim É aquela pisadinha que o pessoal fala Essa elevada mais atualizada Do forró que o pessoal tá fazendo Vai ficar Lá, Lá, Mi, Mi, Fá Aí Você dá uma abafada agora Lá, Lá, Mi, Mi, Fá Antes de ir pro Dó Você dá aquele abafado né Que é Puxando um Dó cheiro pro Dó Vai ficar Lá, Lá, Mi, Mi, Fá Aí Aí depois desse Dó Você vai ter que o oitava vai ficar Ó Dá uma oitava e abafa de novo Dó 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 Sol Dó Tá ligado? Dó Abafa Ré Sol A mão direita aqui ó Bem swingada aqui ó Beleza? Beleza? Aí daí eu vou tá passando a violeira agora Vai ficar assim Vai ter que improviso né Essa violeira Você vai tipo oitava Oitava não Fazer tipo uma oitava abaixo Vai ficar Sol, Mi, Dó Sol Ré Si Sol E Aí repete Sol, Mi, Dó Sol Ré Do Ré Si Sol É Fc Fc Ó Ó Ó Ó Opa, opa.